Olá, boa noite. Nós vamos mostrar com exclusividade uma operação para resgatar um idoso que se encontrava em situação de abandono em Maceió. E veja também. Grupo de pesquisadores desenvolve respirador em Alagoas. Municípios do estado suspendem feiras livres para conter a contaminação da Covid-19. E visitas virtuais aproximam pacientes dos familiares e auxiliam no tratamento do coronavírus. Fique bem informado a partir de agora no JE. Um grupo de pesquisadores em Alagoas desenvolveu um respirador que caso receba incentivos de empresas da área da saúde pode ser colocado no mercado pela metade do preço de um equipamento importado. Com muita dedicação, os pesquisadores conseguiram terminar o projeto em um tempo recorde de dois meses. A casa do primeiro sargento do Exército de Alagoas virou um laboratório durante dois meses. Foi aqui que o grupo de pesquisadores passou noites em claro, desenvolvendo um respirador mecânico, equipamento essencial nesse momento de pandemia. A gente não sabia qual a evolução que estaria tendo, qual era a necessidade que a nossa sociedade iria precisar. Então, se nós estivéssemos num projeto, como normalmente tem um projeto de universidade que demora dois anos de mestrado para criar um protótipo, não cumpriria a finalidade. Então, a gente realmente teria que abrir mão de qualquer tipo de lazer, de contato com a família, de descanso, para poder conseguir fazer uma máquina em tempo recorde. Esse respirador foi desenvolvido para pacientes graves que precisam ser entubados nas UTIs. Estudos de uma universidade americana indicam que 6% dos pacientes hospitalizados com coronavírus vão precisar desse tipo de equipamento. A gente vai utilizar nosso equipamento de certificação, que é utilizado em ventiladores, em todo tipo de ventiladores do Estado, atingindo todos os requisitos adotados pela rede brasileira de calibração. A gente vai aplicar nesse equipamento e, com isso, a gente vai validar esse equipamento, certificar que esse equipamento está atingindo os parâmetros de fluxo, pressão, que sejam necessários dentro de uma UTI. Um equipamento como esse não é fabricado no Brasil. Precisa de peças importadas e chega a custar cerca de 60 mil reais. Os estudiosos contaram com doações de amigos e tiraram dinheiro do próprio bolso para desenvolver o respirador. Várias peças como essas coloridas e conectores foram fabricados numa impressora 3D. Aqui nessa tela de controle é onde o médico e o fisioterapeuta vai fazer a escolha dos parâmetros relativa ao paciente que vai ser entubado e, ao apertar e iniciar, essa terapia começa no paciente. Aqui a gente tem um pulmão artificial que está simulando um pulmão de um paciente realmente que está em terapia e, aqui, essa monitoração, a gente consegue fazer o acompanhamento do paciente e do funcionamento da máquina também, através dessa monitorização. Na simulação, o pulmão mecânico recebe oxigênio enviado por tubos. O resfriar tem tecnologia 100% alagoana e está pronto para ser fabricado. Os pesquisadores esperam poder colocá-lo no mercado pela metade do preço que vem sendo praticado e, com isso, poder salvar o maior número de vidas possível. Até porque esse foi o objetivo principal do projeto Respiral. As fábricas que trabalham com materiais hospitalares têm o interesse e nos procurem. Uma vez nos procurando, nós iremos doar todo o estudo, todo o trabalho, tudo o que nós fizemos. A única ressalva é que essa fábrica também, como nós, tenha um intuito filantrópico, que é de ajudar o próximo, para que no nosso país ninguém morra sem respirador. Olha, apesar de algumas pessoas estarem se descuidando em relação à prevenção do coronavírus, a gente sabe que os cuidados ainda são necessários e um deles é evitar aglomerações. Por isso, alguns municípios alagoanos decidiram suspender as feiras livres neste período de pandemia. As feiras livres estão entre as preocupações das autoridades desde o começo da pandemia. A circulação constante de pessoas facilita a contaminação. O medo de contágio tem afastado os clientes, na percepção dos comerciantes. Depois que começou esse vírus, se afastou o pessoal daqui. Praticamente aqui ficou um deserto. A gente fica agora de manhã, você ainda vê essa multidão de gente. Depois de umas 10, 11 horas aqui, some todo mundo, não aparece mais ninguém. É comum notar que as banquinhas continuam próximas umas das outras. Não é difícil encontrar quem descumpre as medidas preventivas nas feiras. Mas para que os trabalhadores garantam o sustento, é preciso fazê-lo em segurança. Máscara no queixo não é o recomendado, mas o Cícero explica. Mas porque eu estou tomando cafezinho aí, tive que tirar, né? Como é que eu vou tomar com máscara? Feiras livres de 28 municípios alagoanos foram suspensas pelas administrações locais. A justificativa é o avanço da Covid-19 para o interior do Estado, somado também com a falta de respeito de algumas pessoas às medidas de prevenção. O objetivo nosso de suspensão das feiras livres foi justamente evitar uma contaminação maior, aceleração do contágio da doença em nossa querida Olho da Água Grande. Pois sabemos que os dados são exatamente esses, tem sido ascendente o contágio da doença em nosso município. Alagoas tem mais de 25 mil casos confirmados de Covid-19. Maceió está acima dos 11 mil infectados. Cidades do interior somam quase 14 mil registros. É a evolução natural da doença, né? A doença chegou, entrou no Estado pela capital, que é o natural, que tem mais pessoas que viajam para fora do Estado, e a doença começou por aqui. Mas a partir da capital, as pessoas da cidade do interior vêm à capital para resolver qualquer problema e acabam adquirindo a doença e voltam para os seus municípios e vão disseminando a doença. O infectologista afirma que a rede hospitalar deve receber mais pacientes vindos do interior, o que requer a continuidade das medidas de isolamento, para não sobrecarregar o sistema de saúde. Como a maioria das estruturas de saúde do Estado estão concentradas aqui na capital, o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter menos pacientes de Maceió internados e vamos começar a ter mais pacientes do interior. Então, na prática, a lotação do serviço de saúde aqui em Maceió vai continuar mais ou menos semelhante. A gente espera que não haja o colapso. A gente faz uma pausa no assunto coronavírus agora, depois a gente volta a falar sobre ele, para tratar também de um assunto muito importante. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal permitiu a doação de sangue da comunidade LGBTQI+, nos hemocentros do país. O Daniel Marinho é homossexual e agora está doando sangue mais tranquilo, após o decreto do Supremo Tribunal Federal. Nosso direito de exercer a cidadania em nosso país é muito importante porque doar sangue, além de salvar vidas, é um ato, é uma atitude humana e solidária. Ele conta que os amigos gays foram tratados com preconceito e o direito de doar sangue foi negado no passado. Era complicado porque chegar a um hemocentro de sua cidade, querer doar e receber perguntas inadequadas, né, para o próprio gênero, nosso próprio gênero. Então é complicado ajudar o próximo com restrições. A decisão do Supremo Tribunal de Justiça é recente, mas todos os hemocentros do Brasil já foram notificados, que permite que gays e transexuais façam a doação de sangue normalmente. Antes existia preconceito na triagem. Para a diretora do Emoal, pouca coisa mudou com a nova decisão. O critério para doar sangue para o público LGBTI+, é o mesmo. A gente só excluiu uma pergunta do questionário. Que pergunta foi essa? Se tem parceiros, homens que fazem sexo com homens. A gente sabe que o estoque de sangue sempre está abaixo da meta. E, na verdade, todo sangue é sangue. Sempre há conceito. Uma conquista que muitos anos a comunidade LGBT esperava. Foram mais de 20 anos e muitos grupos nacionais LGBT+, se reuniram, fizeram campanhas, até chegar a essa conquista que hoje estamos aqui para comemorar. As pessoas que tiverem dúvidas sobre os critérios, devem ligar para o número 3315-2109, que teremos o maior prazer em esclarecer dúvidas a respeito dos critérios de quem pode ou não doar. Só reforçando, 3315-2109 é o telefone para tirar dúvidas. Lembrando que doar sangue é uma ação muito nobre, importantíssima, por isso que a gente sempre enfatiza essa causa aqui no JE. Agora a gente volta a falar de coronavírus. Que o isolamento é fundamental no tratamento de pacientes com a doença, isso nós já sabemos. Mas não podemos negar que a distância da família, dos amigos, traz angústia neste momento. Pensando nisso, o Hospital da Mulher encontrou uma maneira de aproximar os pacientes dos parentes sem comprometer o tratamento. O movimento de ambulâncias na frente do Hospital da Mulher, que virou referência em Alagoas para casos de covid-19, não para. São pacientes vindos de todo o estado. No momento em que nossa equipe gravava no local, cinco pacientes deram entrada, sendo quatro de Maceió e um de Porto Calvo. Hoje, 88 pacientes com coronavírus estão internados no Hospital da Mulher, 39 na UTI adulto e duas crianças na UTI pediátrica. Há pouco mais de um mês, a maioria dos pacientes tem tido contato com as famílias através de videochamadas. A ideia partiu da equipe de assistentes sociais, que discutiram com os psicólogos a necessidade dos pacientes se comunicarem com as famílias virtualmente. A gente encontrou um meio que a tecnologia vai aproximar essas pessoas, né, para tanto favorecer o tratamento e recuperação, como diminuir essas angústias e ansiedade que todo o processo de hospitalização desencadeia no paciente. As visitas virtuais, como são chamadas, acontecem no período da tarde. Os pacientes isolados podem ver e conversar com a família através de um smartphone e um tablet disponibilizados pelo hospital. Quando vocês quiserem ligar para ela, podem ligar o chamado de vinho. Elka está grávida de sete meses. Ficou seis dias internada no hospital. Chegou com muita falta de ar e com sintomas de coronavírus. Com a visita virtual, ela pôde saber como estava a família, que também foi contaminada. A preocupação, no meu caso, era maior porque minha família toda se contaminou, né, com o vírus. Então, assim, a gente fica um pouco ansiosa, preocupada. A gente ajuda a vitória, né. O hospital acredita que a iniciativa ajuda na recuperação do paciente internado e tranquiliza a família, que pode ver e ouvir o ente querido que precisa estar isolado. Enfrentar a solidão longe da família, diante do desconhecido, a angústia pela doença nova, muitas coisas não respondidas ainda, né, pela ciência. Então, a tranquilidade, a calma, a segurança de ser visto, de ser olhado, de saber que você vai poder falar novamente com a família, isso traz muita paz e reflete diretamente na melhora clínica do paciente. Quando recebem alta, é assim que os funcionários do hospital dizem adeus a cada paciente guerreiro de Covid-19. Cada recuperação é uma vitória, né. Olha, no próximo bloco, nós vamos mostrar com exclusividade uma operação para resgatar um idoso que se encontrava em situação de abandono em Maceió. É daqui a pouco.